Fala galera, é o seguinte, você sabe o que são as Fangs? Sabe o que é Fangs? Fangs, 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 não sabe o que é? F-A-A-N-G, então ó, hoje a gente vai comprar uma ação americana, ó, 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 terrinha de tio Sam, vamos comprar uma ação nos States, vou explicar pra vocês o que são as Fangs e vocês vão me ajudar a selecionar uma, que eu quero botar mil dólares em uma Fang. E você não sabe o que é Fang, então fica aí até o final. Meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui é o Gava, o canal onde quem trabalha, não é você, é o seu dinheiro. Fala galera, uhuhu, hello! Seguinte, hoje eu vou explicar pra vocês o que são as Fangs, mas antes de tudo, ó, você lembra aí do episódio passado? Não viu o episódio passado? Já acessa aqui. Então, no episódio passado a gente transferiu o dinheiro lá pra onde? Pra Avenue, não sabe o que é Avenue? Corretora americana focada para você brasileiro, é isso aí. E você quer o quê? Tá querendo aí 10 corretagens grátis já de cara? Passar dinheiro pra lá, corretagem grátis? Já clica aqui no link que tá na descrição. Clica aqui, abre conta, vê como é que funciona. Enfim, se você quiser saber mais detalhes, dá uma olhada nos vídeos passados que eu já expliquei aqui como é que faz e tudo mais. Então, ó, hoje vamos dar uma olhada já aqui. Vou explicar, daqui a pouco eu explico o que são as Fangs, mas vambora fazer uma comprinha aqui primeiro, vai. Já tô ali com 2 mil dólares na conta. Você se lembra aqui, ó, agora, se eu quisesse fazer pra agora, eu conseguia também, ó, câmbio aqui. Aí tu vem, ó, escolhe o prazo de entrega pra agora, ó, até 2h25, ele faz o câmbio instantâneo. Paga um pouquinho mais por isso, mas você consegue já mandar dinheiro ali na hora. Então vambora aqui, ó, minha conta. E eu quero fazer minha primeira compra aqui nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada aqui, então, ó. Qual ação que eu vou comprar? Diz aí, Gustavo. Não, não, Feng não. Feng, daqui a pouco eu vou explicar pro pessoal. Agora o pessoal vai fazer uma compra e depois a gente vai explicar o que são as Fangs. Moderna. Moderna? Então vamos lá, vamos ver se tem aqui a Operações. Já botou aqui Moderna, ó. Eita, o mercado tá caindo hoje, hein? Ó, Tesla tá subindo, Coca-Cola caindo. A gente adicionou Moderna aqui? Aqui Moderna, ó, pô, tá subindo. Então aqui, galera, o que eu quero mostrar é o seguinte, ó. Tá sendo vendida a 161 dólar e 92 centavos. A gente precisa ter 161 dólares pra comprar ela? 161 dólares é um dinheiro, né? Vai dar uns quase mil reais aí já. Quero comprar ela, vamos ali, pá. Quero comprar. E aí, o legal é isso aqui, ó. Eu posso botar, obviamente, limitada, tá, gente? Limitada é assim, você coloca a quantidade. Quero, eu acho que eu quero comprar ela só 160 dólares, tá? Então eu quero comprar ela 160 dólares, tá? Quantas eu quero? Eu quero zero. Eu acho que eu quero só 0,2 dela, tá? Vem aqui, ó. Quero comprar mercado aqui, ó. Vai, coloquei aqui, eu quero comprar mercado. Engraçado, na limitada, gente, eu acho que não dá pra botar fracionário. Ó, pelo menos não funcionou aqui, tá? Na limitada, eu acho que tem que comprar, ó, no mínimo uma. Mas a mercado, tá? Eu quero colocar aqui a mercado. Valor, eu quero comprar 10 dólares a mercado. Olha só que legal. Eu quero comprar 10 dólares a mercado. Então ele vai comprar 00618 ações. Vamos fazer essa compra, então? Vamos comprar 10 dólares? Vamos comprar 10 dólares ou compra mais? 10, tá bom? 10, tá bom? Vamos fazer que nem a Vanessa. Sabe a Vanessa, não? 20 reais. Vamos comprar 20 reais. Então ele vai comprar 00618 a 10 dólares. Vou botar aqui, ó, 10 dólares. E vamos mandar mercado. Vamos lá, comprar. Ordem aberta. Primeira ordem executada. Parabéns. Uou! Uhuhu! Uhuhu! Cadê, cadê, cadê? Pera aí. Primeira ordem executada. Parabéns. Uhuhu! Uhuhu! Estamos dolarizados. Comprei duas dessas aqui, ó. Duas de cinquinho. Duas de cinquinho. Hum... Molezinha, molezinha. Comprei aqui, ó. Comprei. E agora como é que a gente vê essa posição aqui, ó? Acabei de comprar, então, as ações da Moderna. Só que ferrou, né? Porque ninguém já tava vacinando. Ela é dona de vacina, não? É. Ah, tá. Graças a Deus. E aqui, ó. Já saiu, ó. Poder de compra, ó. Tinha 2 mil dólares. Agora tem 1.990. E eu comprei 10 dólares de quem? De quem? De quem? Comprei 10 dólares aqui, ó. Comprei aqui 10 dólares da Moderna. Vamos ver como é que eu vejo isso aqui no sistema. Ó, tá aqui, ó. Preço médio. Saiu, pô, saiu meio carinho, mas tudo bem. É, saiu a 1.6199. Comprei 10 dólares completo. Completo, ó. Tá aqui tudo direitinho, ó. Pela corretora, tal. Foi aberta, executada. Preço tal. Validade do dia. Preço 10 dólares, tá? Preço médio, ó. 1.6199. Não sei quanto. Valor executado. Corretagem. Uh! 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 Quer corretagem zero? Já vem aqui embaixo. E já abre a sua conta aí na Avenue, tá? Isso aí. Long and short, ó. É longo. É longo. Pô, agora fiquei curioso. Dá pra fazer um short. Será que dá pra operar vendido aqui? Enfim, saberemos isso em próximos episódios, galera. E agora eu quero explicar pra vocês o seguinte. Estou aqui. Já executou? Quer ver onde é que tá aqui minha conta, ó? Vamos ver ali, ó. Agora eu tinha 2 mil dólares. Tô com 1.990 dólares. E aqui, ó. A Moderna. Tô tendo prejuízo de 0,02 já, tá? Tudo bem. 10 dólares. Foi por isso que a gente botou 10 dólares. Porque não vai matar ninguém, né? E agora eu quero explicar pra vocês o que que são as fãs. Vocês já ouviu falar nas fãs? Mais ou menos. F, F de quê, ó? Ó, ó, ó. Facebook. Facebook. F de Facebook. A de quê? A de quê? A de amor. A de amor? Não. A não é de amor, não. A de ó, 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 ó. Ó lá, cheguei, tá? Então, Amazon. Amazon. Então, Facebook, Amazon. Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Sabe qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, ó. Te diz alguma coisa isso aqui, ó. Vem a marquinha aqui, vem a marquinha aqui, ó. Sabe que marca é essa? Apple. Então, ó, fãs aqui, ó. Facebook, Amazon, Apple. N de quê? 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 Isso aí, ó. Netflix. Isso aí, ó. Netflix. E o G, G, G de quê? N de quê? De quê? O G é de... Apesar de ser uma coisa mais tecnológica, eu tenho um telefone dele aqui do Google. É isso aí, é o Google Pixel. É isso aí. Então, ó, fãs. Essas são as fãs, tá? São Big Tech, F de Facebook, A de Amazon, A de Apple, N de Netflix e G de Google, tá? Então, assim, pra quem não sabe o que são as fãs, as fãs são essas empresas, elas têm um peso no índice Nasdaq. E só pra vocês terem uma ideia, tá? Lá pro final de 2020, se você somar esse valor de mercado... Não sabe o que é o valor de mercado? Já assiste esse episódio aqui. Se você vir esse valor de mercado de Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, tá? Somar-se elas todas, você ia ter um valor de mercado acima de 5,5 trilhões de dólares. Tem noção? 5,5 trilhões de dólares. Por isso elas são chamadas Big Techs. Só pra você ter uma ideia, o valor de mercado dessas 5 empresas juntos é maior do que o PIB de vários países, tá? Então, ó, o negócio aqui é... Realmente são 5 empresas, assim, extremamente relevantes. E elas são relevantes onde também? No índice Nasdaq, tá? Se você for pensar Nasdaq, tecnologia e tudo mais, elas têm um peso no índice Nasdaq. Inclusive, foi a autoexpressiva aí dessas empresas, dessas Big Techs, que fez o quê? Que fez, ó, o índice Nasdaq, ó, decolar aí durante a pandemia. E agora, eu quero que você me ajude a selecionar uma dessas Franks pra eu colocar dinheiro. Qual que você acha melhor? Comenta aqui embaixo qual que é melhor. Antes de tudo, ó, onde é que eu vou fazer a enquete? Vou fazer a enquete no meu Telegram. Já viu aqui o Telegram do Ganho da Vida Doidado? Então, ó, já vem aqui na descrição, entra no Telegram, que lá vai ter um pool de votação. E lá você vai votar onde é que eu vou colocar mil dólares. Onde é que eu vou aplicar, ó, mil doleta. Onde é que eu vou aplicar mil dólares? Vou aplicar mil dólares em uma dessas Franks. Você vai decidir. Vai ser em qual? Vai ser em Facebook? Vai ser na Amazon? Vai ser na Apple? Vai ser no Netflix? Ou vai ser no Google? Eu quero que você coloque a empresa e me explique por quê. Você quer dar sua explicação? Já deixa aqui no comentário. Comenta aqui qual ação eu devo colocar mais de mil dólares. Qual fun eu devo colocar mil dólares. E é isso aí, galera. Eu vou ficar esperando a sua opinião, porque aqui você é que manda. O final, você decide. Vamos dar uma olhada aqui na plataforma da Avenue, tá? Só ver aqui as funds. E vai pensando aí o que você acha melhor. Qual delas é mais interessante? Vamos dar uma zapada aqui. Estamos aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Operações, ordens, câmbio, minha conta. Opa, já estou ganhando dinheiro aqui na Moderna. Opa, estou perdendo. Agora estou perdendo. Mas está aqui, ó. Aqui Moderna. Tem uma derdoleta que a gente colocou lá. Quero botar mil dólares. Você que vai decidir aí qual vai ser a fund. E agora eu quero ver aqui, ó. Operações. Vamos lá. Olha só que legal. Netflix, vamos ali, ó. Você já clica aqui, ó. Já tem mais ou menos, ó. Compra moderada. O consenso dos analistas. Ó, os analistas estão falando que é para comprar. Valor de mercado, tá? Lucro por ação. Máximo de tantas semanas. Site oficial. Ah, vai para o site do Netflix mesmo, tá? Beleza. Informações na empresa. Gráficos. Vamos ver aqui o gráfico dela. Está caindo. Está caindo. Está caindo. A diária, isso aqui? É. Olha só. Ela já bateu. Olha. Ela já esteve a 600 dólares. Está com 490 dólares na data do vídeo, tá? Hoje estamos em maio, tá? 18 de maio. Talvez seja até uma hora boa de comprar, né? Vai saber. Nossa, olha esse gap aqui. Que isso? Dia 19 de janeiro ela estava a 500 dólares. No dia seguinte deve ter saído o resultado, ó. Nossa. 10% de alta. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Vamos voltar aqui às operações. Qual a outra? Aqui, Google. Está aqui, ó. Google aqui, ó. Tem sentimento. Ó, aqui já está falando muito otimista. Aqui a galera já está falando... Ó, vocês concordam? Aqui já está falando que Google, ó. Está super otimista. Aqui compra forte. Com base 28 analistas. Não sei o que lá. Tá, 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 tá. O preço alvo é de 2.700 dólares. Ela está 2.200 agora. Está 2.200 aqui, ó. Aí tem um artigo aqui de cada uma. Bem, todas as ações aqui você tem isso, tá, gente? Se você quiser, você vai lá e lê o artigo. Alfabeto, para quem não sabe aqui, ó. Já vai lá para o artigo e tudo mais. Pô, legal essa parte toda da corretora. Já fazer o link aqui com a parte externa, né? É, então, ó, aqui tem o Alphabet. Isso aqui é o Google, está no final das contas, tá? Então, é um grupo que, na verdade, o Google está embaixo do Alphabet. Cadê o Facebook aqui? Ó, Apple. Vou pegar o gráfico de Apple aqui. Também, ó, deu uma caidinha, tá? Já foi... Já teve aqui 143 dólares, enfim. Olha só, a parada só subiu, ó. Aqui é a Apple. Vamos ver agora a Facebook. Está aqui, aqui o Facebook. Vou pegar o gráfico dele. Todas elas estão numa alta aqui sensacional, né? Está aqui, ó. Já teve a 330, está a 313 agora. Compra forte também, ó. Consenso dos analistas, compra forte. Notícia otimista. Interessante. Você vem aqui, ó. Você dá para ver as notícias e tudo mais. Bem, pessoal, agora é com vocês. Você vai decidir qual dessas ações que eu vou comprar. Vou botar mil dólares onde? Comenta aqui embaixo ou vai no grupo do Telegram, que está onde? Está aqui na descrição. Está aqui, ó, também é o grupo do Telegram aqui. Qual a ação que eu vou colocar mil dólares para um longo prazo ou um médio prazo? Facebook, Amazon, Apple, Netflix ou Google? Você escolhe e aqui você sabe. Você decide. Espero que tenha ficado claro para vocês o que são as funds. A gente fez uma cumprinha aqui de Moderna aqui só para ver a plataforma que eu não tinha feito a compra da outra vez e tudo mais. Está funcionando aqui. Porque agora eu estou apto a comprar mil dólares ou quantos dólares eu quiser. Estou a fim de entrar numa Big Tech. E é você que vai selecionar. Qual delas? Facebook, Amazon, Apple, Google ou Netflix? É isso aí, galera. Estamos juntos. Já sabe. Quer começar a investir nos Estados Unidos com corretagem grátis, suporte em português e tudo mais? Já clica aqui embaixo que tem um link aqui para você abrir a conta lá na Avenue. E ter também o quê? Ter corretagem grátis ali, algumas corretagens grátis. Já abre a conta ali na Avenue e você já vai ter algumas corretagens grátis. Já tem lá os de search. Enfim, tem todo esse negócio aqui que a gente mostrou nos três episódios. Não acompanhou? Então já dá uma olhada nesse episódio aqui, que é no primeiro. E aí vai do primeiro para o segundo, para o terceiro. E vamos que vamos. Agora o Gava ficou globalizado. Agora, my friend. Agora somos mundiais, rapaz. Agora o negócio é over the sea. Já viu? Over the sea não. É, 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 rapaz. Over the sea não é under the sea não, né? Under the sea não. Under the sea é pequena sereia. Under the sea. Under the sea. Mas enfim, aqui o negócio é overseas, rapaz. O negócio agora, ó. Fora em frente, handspring, fio demais do que nunca, galera. Isso aí, ó. Já ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo e por outro, você já sabe. Pregão? Encerrado. Uhul, show! Então, vocês sabem quem são as fangs? As fangs? Então, F é de Facebook, ó. Olá, cheguei. Uou! Então, F de Face... Não, mas Facebook não tem nada a ver com isso, né? Mas beleza, já vai para a gravação. Vamos lá. Tô moradíssimo. Vamos lá. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Assim, é fabulous. Um...